Eu não vou me permitir aqui falar sobre os títulos, né, Alessandra, que você já conquistou. Acho que isso aqui é o começo de uma longa lista. Em 2021, uns dois anos atrás, campeão paulista 50 metros lá do meio, que é a prova X de toda a competição de natação. Em 2022, recordista paulista, 100 metros lá do peito. Olha, nada do peito é o nabo. O sapinho que tem. É o mais lento e você tem que fazer muito esforço. Aí você foi campeã escolar. Em 2023, ela foi campeã brasileira. Sub-20. Isso com quantos anos? 15 anos. Costas, que é um nabo fantástico, né, que você não tem problema de respiração. Com o olho pra cima lá. E depois, recordista brasileira das Américas e dos Jogos Parapan, americanos, absolutos, 100 metros, nabo peito. Minha resposta é das modalidades, nabo peito, costa, borboleta e crawl. Qual que você mais gosta? Qual que você, quando você tá assim, cheia de nadar, você tá lá, vai nadar um pouquinho. Ah, a gente fala na natação, que é o nado solto, né? A gente gosta de nadar ao costas, que é o nado mais tranquilo. Mas, o meu favorito é o peito. O peito, realmente, é o mais tranquilo. Acho que é o que cansa menos. E você vai respirando mais fácil, né? Porque a tua cabeça, praticamente, não fica embaixo d'água, né? Você tá só. E depois, também, ainda foi bicampeã escolar, medalhista de bronze, no gimnasia de... Gimnasia de... O que que é isso? Gimnasia de é um mundial escolar, né? E a confederação, ela propõe pra gente participar. Mundial? Mundial escolar. E aí, tinha em que países? A gente disputou contra a maior, né? Que tinha, e contra a Inglaterra. E aí, tinha de dois países. Sim, só. E também, campeã World Series no México. Foi. E aí, você nadou borboleta? Nandei 50 metros borboleta. E 100 metros de peito. 100 metros de peito. Porque o borboleta já é difícil, porque tem os dois braços normais. Imagina, você, praticamente, topar a exposta com um braço, né? Sim. Aí, então, levantar o pé, levantar a cabeça e respirar. É. Como é que você consegue? É, tudo é questão de treino, né? É, a Mara, que é a minha técnica, hoje, ela acredita muito no meu potencial. Eu falo que eu comecei só boiando também, eu sabia muita coisa, mas foi persistindo, né? Dando aquela confiança, trilhando bastante. Eu tô cinco anos, não para de esforço. Bom... Eu tô cinco anos, não para de esforço. Eu tô com a peito. É, eu tô... Eu tô com a peito. É, eu tô com a peito. Obrigado.